Fala galera, somos aqui mais uma vez e hoje fiz questão de mostrar para vocês pedalar nessa bicicleta horizontal, você que tem hélio de disco, nervo ciasmo inflamado, pinçamento no piriforme, desgaste nas articulações, enfim qualquer problema de inflamação até crônico na região, principalmente da lombar, você deve pedalar na bicicleta horizontal, eu vou explicar o porquê, vocês me perguntam se vocês podem andar na esteira, na escada, mas quem tem hélio de disco tem que fazer nessa bicicleta, nem aquela bicicleta convencional, a normal que você recomenda, que você pisa, você vai pedalando reto, não é bom, eu vou mostrar para vocês porque que a sua hélio de disco não vai gritar se você fizer essa daqui, primeiro que você vai se posicionar de uma forma em que sua coluna fique bem apoiada, você pode ver, a minha coluna está bem confortável aqui, sem estar com aquela pressão sobre ela, se você ficasse assim, você já teria que contrair o abdômen e exercer uma força, se o abdômen estiver fraco, se você estiver nessa posição sem estar encostado, você já vai sofrer, vai jogar uma responsabilidade para sua coluna, que ela já não pode atender, então o abdômen fraco, vai doer as costas, por isso que você está sempre aqui apoiado, ah, mas e as pernas? Se você pedalar na bicicleta normal, você vai estar descompensando a sua lombar, e vai doer, e essa daí? Essa daqui não, porque ó, você segura aqui, e aí, pedala, você pode ver que o seu quadril, em relação ao pé, as pernas, as pernas, ela fica em uma posição horizontal, e não para baixo, onde você, sua coluna, seu quadril vai fazer isso aqui, tá? Isso daqui, você tem um controle maior, está bem apoiado, e por mais que você acelere o arquivo, a velocidade, você não tem uma descompensação do seu quadril, então ó, pedalando na horizontal, você vai conseguir obter resultados cardiovasculares, tá? Fazer aquele seu cardio maravilhoso, sem prejudicar a lombar, tá? Então, essa é uma dica que eu vim dar aqui para vocês, porque vocês me perguntam muito se pode andar na esteira, quem tem N-disco, você pode ir para a escada, fazer aquelas escadas, enfim, está aqui a solução para os seus problemas que tem N-disco, seja na academia, ou seja em casa, compre, se for ter que comprar algo com uma bicicleta, ou uma esteira, ou de preferência a uma bicicleta horizontal, certo? Espero que tenham gostado desse vídeo, para que vocês recebam mais e mais vídeos, principalmente falando sobre preservação de coluna, cara, se inscreva aqui embaixo, dá aquele like, compartilha com seus amigos, e, aliás, gente, fiquem ligados nos próximos vídeos que eu venho com mais e mais vídeos, tá bom? Um grande abraço e até a próxima! Tchau, tchau!